Então, Mónica, qual é que é a ideia para hoje? Eu ouvi dizer que tu vais lançar um single, não é, Blair? É verdade. Faz gostoso, certo? Faz, faz tudo gostoso. Então, olha, o que é que achas de nós irmos para os locais mais secantes tentar fazer deles mais gostosos? Acho que é uma ótima ideia. Boa, então, olha, eu tenho três sítios. Vamos lá? Está-se bem. Boa, então, olha, eu tenho três sítios. E o pior que ele é safado, ainda por cima é carinhoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Por isso que ele não se casa e na minha casa é perigoso Porque ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Ele sabe que eu sou casada e até amo meu esposo Mas ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Parcei a vida, te tem mais e acabei com esse tremoso Ele faz tão gostoso, ele faz tão gostoso Vai, faz gostoso e mexe devagarinho Eu disse, vai, tenebroso, que me trata com carinho Parado, cuidado Mas esse teu toque me deixa maluca com a de safado Vem pra cá É pra conseguir! Conseguimos! Toma! Bora! Tchau! 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 Tchau!